E depois me vem o Anderson do Chechaleira, o Anderson arranhava por ali fazendo vídeos na internet, né, e algumas coisas, e o Anderson de Chechaleira disse assim, chegou pra mim um dia e disse assim, ó, o Anderson começou como o Rode. Rode? É, ó, vamos levar esse guri pra já começar a trabalhar, não vai ficar só em casa aí jogando videogame. Aham. Levamos o Anderson pra ser Rode, foi o melhor Rode que a banda teve. Toma. Porque graças a Deus, toma. Toma, te mandaram. É, ele, muito atencioso, sabia trocar as cordas de todos os instrumentos, afinar todos os instrumentos, já ele tinha uma musicalidade, porque ele começou a estudar piano clássico, né, Anderson, primeiramente, num primeiro momento. E aí, daí depois ele já entrou de tecladista da banda, tecladista, e se espelizou fazendo qualquer voz também nos vocais. E daí me veio o Anderson do Chechaleira e disse, ó, Osmar, eu quero falar uma coisa contigo. Pode falar. Eu vou te dar o ultimato. Ou tu bota o teu filho de cantor. Ah, isso foi na pandemia. Nós gravávamos muitos vídeos em casa, né? Tu era apenas o tecladista ainda, né? Ou tu bota o teu filho de cantor, ou eu vou fazer um convite pra ele ser cantor do Chechaleira. Bah, ia te levar o filho. Depois não adianta se queixar. Se tu botar ele de cantor, eu respeito, não vou falar nada com ele. Mas se tu não botar ele de cantor, eu vou convidar ele pra ser o cantor. Então eu vou ter que me mexer. Vou ficar seu filho perto. Vou ter que me mexer. E é incrível, por mais que o cara seja pai, sabe que um dia eles vão alçar vôo, não quer que saia de perto, né? É, exatamente. A gente, embora sabendo que muitas oportunidades que aparecem pra eles, seria o melhor do que estar perto da gente, mas a gente não quer, né? Não adianta. Não adianta. A gente quer que fique na volta da gente. Mas eu, aí, claro que eu sei que uma parte também envolve um pouco da brincadeira do Anderson pra que colocasse esse Anderson aqui imediatamente no conjunto, né? Mas eu agradeço também, sou muito grato ao Anderson, ao Roger, que sempre nos deram apoio no nosso trabalho. O Chechaleira. E não é à toa que é um grande sucesso. A banda deles faz um sucesso incrível pela maneira, pela seriedade que eles tocam o grupo todo lá. Conduzem o trabalho, né? Conduzem muito todo lá.